Sempre sonhei com o filho Ser chamada de mãe Mas não sabia que o sonho era além do meu Sou parte da história da fé Sou mãe e sou amada Pelo amor do Pai gerada em mim Que me chamou dentre todas A minha alma engrandece ao Senhor Nunca imaginei assim O filho de Deus dentro de mim A esperança que o anjo anunciou Eu te darei a luz Porque tu és a luz Tu nascerás de mim E logo nascerai de ti Eu te educarei Sim Posso ajudá-la? Pra sempre te amarei Porque darás a tua vida a mim Na verdade eu que vim ajudá-lo Na verdade eu que vim ajudá-lo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo